Onde eu estou? Estou de frente de casa, aqui é a entrada de casa, ali é a minha subestação, ali é a minha subestação, aí eu estou aqui, ó, ó, meu velho, aí eu peguei, peguei e estava coisando assim, ó, eu estava coisando assim, porque isso aqui, ó, não pode sentar aqui com a manga, você está vendo, é cheio de manga, manga pequena, lá em cima está carregadinho de manguinha pequena, as de baixo é temporona, já está dando já há pouco, aí está sentado aqui, rapaz, aí caiu, aí caiu, aí caiu, aí caiu assim, aí caiu assim, aí caiu assim, pum, na minha cabeça, ah, meu velho, você viu que eu caiu?